A sustentabilidade do agronegócio é o tema de um encontro realizado hoje na Sociedade Rural do Paraná. O objetivo é a exposição de indicadores que atraem investimentos para o setor. O encontro foi promovido pela Sociedade Rural do Paraná e é a quarta edição do Fórum do Agronegócio, que reuniu líderes do setor, instituições acadêmicas, governo e empresas para debater soluções e promover narrativas sustentáveis. É Londrina como essa grande protagonista de tecnologia para o agronegócio. Nós estamos aqui neste momento em Londrina com muitas startups, muitas empresas crescendo e trazendo soluções para o campo. E o Paraná como é um estado que tem muita força nessa área da agricultura, nós temos que ser pioneiro também nas soluções tecnológicas. O evento aborda o agronegócio de maneira integrada, considerando desde a produção de alimentos até a conservação ambiental e também o papel do Brasil no cenário global. O Paraná é um dos maiores produtores do setor agro do país. O Brasil se destaca no cenário mundial, abastecendo outros países com sua grande produção de alimentos, utilizando apenas 30,2% das terras e preservando 66,3% de todo o território nacional. O potencial de crescimento ainda é grande, mantendo a preservação e recuperando áreas que hoje estão degradadas. Nós temos áreas que estão sendo produzidas e temos áreas degradadas. Só em melhorarmos as áreas degradadas para plantio, já vamos aumentar nossa produção em 30, 40%. Então é muito importante discutir isso, produzir e conservar, porque a terra não é descartável. A partir do momento você não pode usar e jogar fora, você tem que continuar produzindo. Então por isso é muito importante acontecer isso aqui em Londrina hoje. O debate busca atrair investimentos e ampliar ainda mais o desenvolvimento em tecnologia e pesquisas para o setor. Discutir como a gente pode oferecer como dados oficiais para o governo federal esses dados e informações, integrar esses dados e gerar informação e conhecimento para que possa ser usado para a comunicação, para divulgar melhor a sustentabilidade brasileira.